E aí, as eleições são confiáveis ou não? Não, eu não vou responder essa pergunta, mas eu quero te mostrar cinco pontos sobre o que já foi feito para responder ela. Daí você responde por si mesmo e me conta aqui nos comentários. Pode ser? Ponto 1. No final do ano passado, o TCE emitiu uma resolução para a auditoria das urnas. O artigo 6º listou várias organizações que podiam, podem e poderão auditar as urnas. Entre elas, a OAB, o Ministério Público, a CGU, a Polícia Federal, a Sociedade Brasileira de Computação e sim as Forças Armadas. Ponto 2. Antes disso, em setembro de 2021, foi feito um teste de segurança das urnas, coisa que é feita desde 2009. Foram 29 planos de ataque para acessar as urnas. Encontraram pontos vulneráveis sim, mas nenhum ataque foi bem sucedido. Ninguém conseguiu invadir o sistema, incluindo aí investigadores especialistas da própria Polícia Federal. Em agosto, agora de 2022, o teste foi refeito. Várias tentativas, nenhuma invasão. Ponto 3. Em agosto de 2021, um convênio de três universidades respeitadas mundialmente. USP, Unicamp e Federal de Pernambuco. Depois de uma série de testes, eles garantiram que as urnas são seguras. Ponto 4. Em julho do ano passado, pelo menos três associações da Polícia Federal, depois de uma série de investigações, garantiram a mesma coisa. Associações dos delegados, dos peritos e da própria federação de delegados insistiram que as urnas são confiáveis. Aí eu pergunto para vocês, será que está todo mundo mentindo? Será que é uma grande conspiração para falsificar os resultados? Eu não vou responder, mas eu acho que a gente tem que pensar. Ponto 5 e último. As eleições aqui no Brasil, elas estão sendo monitoradas por gente do mundo inteiro. No Brasil, são associações de juristas, defensores, universidades. Internacionalmente, a gente tem a Associação dos Estados Americanos, por exemplo, até os Estados Unidos. E aí? O que vocês acham? Comentem aqui que vocês já sabem que eu gosto de te ler. Aproveitem e me seguem aqui e lá na outra rede para mais conteúdos e compartilhem o vídeo com quem também tem dúvidas sobre o processo eleitoral. Um beijo. Aproveitem e me seguem aqui.